Exército! Ali, taxado! Irmã Silência, 6 da manhã, quando eu acordo, eu estou ali na minha casa. Só comecei sofrendo um furo de dedão hoje. Eiii! Tá na hora! E hoje a irmã começou a exército, mas tem que ser que está ali irmã. Hoje voaste, é? É bom ter vizinho águia. O que é? Os chamaram aqui também. Eu não vou fugir de luta, não vou desistir nem parar. Pra vencer eu tenho ou a mão secreta, ou ela ninguém pode me derrubar. Se estou no campo de batalha é pra não lutar. Se a distância é sinto meu pai guerreira. Usar a minha água aqui em meu louvor. Atarca, atitude, guerra de vencedor. Mas vocês estão ouvindo o gigante chamando. Desafiando o povo para quem é zombando. Está se confiando em seu próprio poder. Mas a minha água secreta, ela ainda não viu. Ele tem escada. Ele tem escudo. Ele tem dança. E pensa que vem tudo. Só que eu tenho Deus. Eu tenho Deus. Eu tenho Deus. Aqui é uma secreta pra vencer o meu Deus. Eu tenho Deus. Aqui é uma secreta pra vencer o meu Deus. Quemぼ 001. Aqui é uma secreta pra vencer o meu Deus. Quem tá mole? Eu tenho Deus! Aqui é um dia para avaliar. Aqui é uma secreta pro Parque do Parla. O meu lado tem o meu advogado Não se encargue por um dia Aparece a presença e a semelhante A minha defesa Reparte-se o inferno Forças a gritar Reparte-se o curso Faço mais convicções Reparte-se o estômago Para eu me matar Eu tenho a sequência E o que eu não vou dar Eu tenho o Deus A minha não secreta Para vencer o meu Deus Eu tenho o Deus A minha não secreta Para vencer o meu Deus Eu tenho o Deus Eu tenho o Deus A minha não secreta Para vencer o meu Deus Eu tenho o Deus Eu tenho o Deus A minha não secreta Para vencer o meu Deus Eu tenho o 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 Deus